12h47, a notícia não para aqui no Balanço Geral Sergipe, por isso que eu fico muito feliz por sua companhia, por sua audiência, prestação de serviço pra você. Janela da informação, vamos chamar Bruno Cavalcante ainda falando de eleição, muita gente vai deixar a capital pra votar no interior do estado e também em outros estados. Com você Bruno. É isso mesmo Ricardo, estou aqui dentro agora do terminal rodoviário José Rollemberg Leite e por enquanto o movimento está tranquilo, mas acredito que a partir das 2h da tarde, que é quando a coordenadora de transporte do estado da CENFRA falou que começa essa operação das 2h da tarde de hoje até a segunda-feira de manhã, vão ser acionados mais 60 ônibus que vão estar circulando aqui nas linhas intermunicipais. As cidades mais procuradas, Ricardo, são Estância, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Itabaiana e São Cristóvão. Eu vou conversar aqui com o Henrique, ele mora aqui em Aracaju, mas ele faz questão de votar e está indo para uma cidade lá do interior da Bahia. Henrique, boa tarde, qual é a cidade que você está indo? Paranovo Triunfo, na Bahia, interior da Bahia. Você sabendo que você pode justificar, mas você faz questão de votar, né? Faço sim, vou votar na minha cidade. É como não, eu quero um peito porque a gente está cagado. Vou votar lá para ver se melhora a situação do nosso Brasil. E como é que você acha exercer essa cidadania? Como é para você isso? Eu acho muito importante porque é uma escolha, né? É o futuro do Brasil. O nosso voto depende disso. Henrique, muito obrigado. Boa votação. Que você escolha bem os nossos candidatos. E é isso, Ricardo. Eu vou ficando por aqui e volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. Obrigado por sua participação. As pessoas, assim, ainda acreditam. As pessoas estão indignadas, é verdade, estão insatisfeitas. Mas as pessoas ainda acreditam. Por isso que ainda vão votar para ter na expectativa a esperança de um futuro melhor, de um dia melhor aqui para o nosso estado, para o nosso Brasil. É assim que está acontecendo no Brasil todo.